Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo que se encontra lá em Mateus, vamos ver aqui, Mateus 18, começando no versículo 23, indo até o 35, acabando o capítulo. Mas, antes de falar dessa parábola, que é do servo que não perdoa, pode se chamar assim, vamos ler dois versículos anteriores que vai dar o contexto de como surgiu essa parábola. A Pedro, que era o apóstolo sênior, o primeiro que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos o que estava na posição de primeiro, assim que Cristo subiu aos céus, Pedro é que presidiu a igreja, ele se tornou o presidente da igreja. Então, a gente vê que alguns treinamentos pareciam ser especificamente para ele. O Senhor queria moldar aquele servo forte, valente e muitas vezes impetuoso no profeta que ele precisava, assim, que subisse aos céus. E aí, o que acontece é que Pedro perguntou, se aproximando do Salvador, quantas vezes tenho que perdoar meu próximo? Pensa em situações da sua vida aí, onde o seu irmão, o seu amigo, sua esposa, seu esposo, namorado, mãe, pai, qualquer que seja a relação que você tenha, te ofendeu, disse uma coisa ou fez alguma coisa muito grave, que te trouxe muita dor, humilhação, perda de dinheiro, perda de oportunidades. Pode ser uma coisa que outros consideram pequena, como a minha irmã usou meu vestido, ou o meu irmão comeu o sorvete que eu tinha separado na geladeira. Mas pode ser uma coisa séria também, como esse vizinho, ele violentou alguém que eu amava muito, meu filho, minha esposa, ou esse amigo deixou de falar comigo e começou a falar muito mal sobre mim para as outras pessoas, o que me trouxe muito sofrimento. Qualquer que seja a situação, o relacionamento, e que nós somos convidados a perdoar, essa escritura se aplica. Agora, não é fácil perdoar, e Pedro sabia disso. Então, Pedro, ele diz, deve ter um limite, não é possível que o ofensor sempre vai ser perdoado, né? E ele perguntou, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Ele sugeriu um número, até sete? O Salvador Jesus Cristo respondeu, então, não te digo até sete, mas setenta vezes sete. 490 é um número muito grande para uma pessoa, né? E naquela ocasião, Pedro entendeu infinitamente. Porque você não precisa ficar contando quantas vezes você vai perdoar uma determinada pessoa até chegar ao número de 490 e falar, ah, não vou perdoar mais. Não é isso. Aqui é simbólico. A resposta do Senhor é, se o seu irmão pedir perdão, perdoa. É diferente se o seu irmão te ofender, muitas e muitas vezes, sem pedir perdão. Você não precisa suportar determinados insultos, determinadas ações desse irmão de modo pacifista. Lembra? E aí eu faço um parênteses aqui, que não tem muito a ver com a parábola, mas eu acho que vem à tona esse tema. Os nefitas, eu estava até lendo na minha leitura do livro de Mormon ontem, sobre o Capitão Moroni, né? O Capitão Moroni, ele foi lá e defendeu o povo nefitas para cuidar das mulheres, da religião, do povo, dos negócios dele, né? Para estender depois o estandar da liberdade em defesa dessas coisas. Eles tinham valores importantes. Eles não estavam lutando pela monarquia, pelo poder, eles estavam lutando pela liberdade. E a lei que o Senhor deu aos nefitas naquela ocasião, foi repetida e esclarecida em Doutrina e Convênios, é que se vocês não forem culpados da primeira, da segunda, da terceira ofensa, não vos deixareis matar, né? A gente tem que sempre tentar levantar uma bandeira de paz, sempre tentar a reconciliação, sempre procurar entender o outro lado, o espírito de perdão e de compreensão. Mas se nós somos atacados, atacados e atacados, a gente não vai deixar os nossos valores serem pisados. E nós vamos estar justificados em nos defender. Essa é a lei da guerra do Senhor para os nefitas. Aqui, está dizendo, embora não esteja nesses primeiros dois versículos que eu li, é que a pessoa que pecou contra você, a pessoa que te ofendeu, ela vai procurar uma reconciliação. E tantas vezes quanto essa pessoa se mostrar contristada, você tem que perdoar ela. Aí você fala lá, Lucas, eu tenho que perdoar mesmo que a pessoa não sinta que fez algo errado, né? Ela não venha falar comigo, ela não deu os primeiros tentes. Minha é a vingança e eu retribuirei. A vingança de Deus não é nossa. Ele também disse lá em Doutrina e Convênios, Isso não significa que se você sofreu abuso de alguém ou sofreu uma injúria grave, você precisa voltar ao convívio dessa pessoa ou pensar que nada disso tivesse acontecido, tá bom? Nós não podemos ser tolos, mas o perdão é um dos ensinamentos mais preciosos que Cristo nos deu. E ele explicou sobre esse conceito. É justo de contas e você tem que pagar isso e você não tem? Aquele rapaz não tinha. O que aconteceu? Não tendo ele como pagar, o Senhor mandou que ele, a sua mulher e filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Então, além dele se tornar escravo, a mulher e os filhos se tornariam também escravos, vendidos para sanar essa grande dívida. Então, aquele servo, prostando-se, adorava dizendo, Senhor, se paciente comigo e tudo te pagarei. Quer dizer, me dá um prazo maior, me ajuda a ser compreensivo com a minha situação. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um colega, que também servia o mesmo Senhor. Mas, ele estava devendo cem denários. Então, esse colega estava devendo para ele cem denários. Quanto que é um denário? É pouquinho, gente. É bem pouquinho mesmo. Cem denários seria, talvez, o salário de três meses de alguém pobre. Alguém pobre ia ganhar em três meses. Então, olha só a diferença. Ele estava devendo dez talentos, que é meio milhão de reais. E esse cara estava devendo o quê? Três mil reais. Não tem uma diferença gritante entre uma coisa e outra? E, lançando a mão dele, sufocava. Foi para cima dele. E sufocava ele, dizendo, Paga-me o que me deve. Pensou? Vê essa cena? Que coisa horrível. Então, o seu conservo, prostando-se aos seus pés, rogava ele, dizendo, Sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. As mesmas palavras que, alguns momentos atrás, ele tinha usado. Ele, porém, não quis. Antes, foi e lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Era justo que ele lançasse ele na prisão, até que ele pagasse? É, era. Se você ver, realmente você está devendo. Então, você tem que ir para a prisão. Mas, ele não tinha recebido uma grande misericórdia. Por que foi difícil para ele, nem passou isso para a cabeça dele, exercer misericórdia para o conservo? Será que ele estava tão preocupado com a possibilidade dele, do líder, do chefe dele? Não sei se era o rei, se era... Bom, era o senhor, né? O senhor dele. Mudasse de ideia? E, talvez, justificou aquele momento de ira? Bom, de qualquer maneira, os outros conservos que viram o que estava acontecendo, contristaram-se muito. E foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o senhor, chamando a sua presença, disse-lhe Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Meio milhão de reais, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, perdoando três mil reais? Como eu também tive misericórdia de ti? Indignando, o senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, e de coração não perdoar, diz cada um seu irmão às suas ofensas. A parábola, muito interessante, ela nos ensina que Jesus Cristo pagou um preço incalculável para que pudéssemos obter perdão. Todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis, estamos decaídos. E nós não podemos, por nós mesmos, alcançar nada de bom, nessa vida e depois. É só por meio de Jesus Cristo que as bênçãos são nos dadas. E um dia isso vai ser claro para todo mundo. Vai ser muito evidente que nada podemos sem Cristo. E Ele nos concedeu o perdão dos nossos pecados, mediante o nosso arrependimento. Ele nos concedeu a salvação eterna, por meio da ressurreição, e por meio da obediência aos mandamentos de Deus. Então, vendo tudo o que Ele fez por nós, será que nós não podemos perdoar os nossos irmãos e irmãs, por mais que tenham realizado uma ofensa grave aos nossos olhos? O que é isso comparado ao que Deus sofreu? O quanto que Deus está nos perdoando? Então, vamos pensar sobre isso. Quando nós estivermos diante de uma situação que é difícil perdoar, vamos orar para que aquele que nos perdoou possa nos dar um pouco da sabedoria, da visão e do conforto que Ele tem, para que nós possamos distinguir e nos livrar desses sentimentos ruins, que ficam querendo dominar o nosso coração. Vamos nos livrar da mágoa, do remorso, vamos ser cristãos, seguindo o exemplo do nosso Salvador. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós estaremos com um pecado maior, e no último dia, nós seremos entregues aos atormentadores. Obrigado por terem assistido esse vídeo, encontro vocês no próximo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.